Muito bem, estamos de volta. Ah, meu Deus, a Microsoft resolveu, não faz isso, senão eu vou começar a fazer que nenhum usa aí, usa a Apple, usa a Apple, porra, não fica me fazendo atualização no meio, querendo que eu cumpra coisa nova, querendo agregar serviço, mas eu não quero, eu não quero, para de se meter na minha vida, porra. Eu, hein. Daqui a pouco fala, quer massagem? Não! Quando eu quero, eu peço. Nós vamos até 19... Até 19,5 ou vai? A gente vai até isso, 19,5. Ah, que coisa linda, vamos lá, vai, leilão de petróleo em Noronha, não tem que ser, é que meio ambiente, dane-se. Enquanto o Biden falou, para com esse negócio de petróleo em área ambiental, nós não, porque nós somos mais espertos do que ele, vai lá. A Agência Nacional de Petróleo realiza hoje uma audiência pública sobre a mais nova rodada de blocos para exploração e produção de petróleo. O problema é que nesse lote estão duas áreas próximas a regiões de conservação ambiental. A Bacia Potiguar, que fica próxima ao Parque Nacional Fernando de Noronha, e a Bacia Pelotas, onde vivem, Reinaldo, 64 espécies em risco de extinção. Segundo a reportagem da Folha, o Ibama havia recomendado uma avaliação ambiental antes desse leilão. A MP, no entanto, decidiu ignorar o texto e se apoiar unicamente numa autorização dada pelo Ministério de Minas e Energia. É, vai acabar judicializando para o petróleo, porque o meio ambiente é um bem protegido pela Constituição. Se começarem a, para lá, né? Agora, isso é ruim, é ruim fazer desse jeito, é ruim fazer desse jeito, porque, de novo, o país vai parar no... Nós já estamos na boca do sapo, né? Ou não estamos? Quer ver, voz benes, como nós estamos na boca do sapo? Sem dúvida, uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford colocou o Brasil no mapa das fake news políticas. De acordo com esse estudo, o nosso país, ao lado de outros 80, registrou no ano passado ações do que chamou de, olha só, desinformação industrializada e propaganda computacional. De acordo com o texto, o Brasil possui hoje tropas cibernéticas dedicadas a atacar opositores do governo e aumentar a polarização na sociedade. A Universidade de Oxford classificou essas tropas como de porte médio, mas diz que a tendência é de alta aqui no país. É, é de alta aqui no país, tá aí, nós já estamos em todas as bocas e em todos os becos, como cantou Chico Buarque. Ô, vai, dá tempo ainda da 16 aí, um PF mega vazamento? Dá. Vamos lá. A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a venda dos dados de autoridades obtidas no mega vazamento de 223 milhões de CPFs. Na última segunda, o presidente do Supremo, Luiz Fux, pediu providências ao ministro da Justiça, André Mendonça. Isso porque o vazamento afetou os 11 integrantes do tribunal. Bom, e tem uma coisa sendo julgada no STF sobre o chamado direito ao esquecimento. Será que você pode tirar certas coisas, a justiça pode mandar que se tirem certas coisas da rede, porque a pessoa se sente atingida, porque é envolvida por um processo e tal. Se houver lá uma mentira, uma coisa falsa, isso desde sempre, eu acho que tem que acionar a justiça para corrigir. Agora, direito ao esquecimento é dar a juízes de plantão o direito de censurar fato histórico? Porque aí o cara pode falar, não, mas esse meu caso não tem nada a ver com a história, é só uma coisa privada. Sim, mas o outro também pode falar, é só uma coisa privada. É que eu era homem público, mas era uma coisa independente. Muito cuidado. Muito cuidado. Né? Começar. Vamos lá.